Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer mais uma receita deliciosa. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. 2 terços de xícara de açúcar demerara ou da sua preferência. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. 1 pitadinha de sal. E 1 colher de chá de canela em pó. Vou misturar bem esses ingredientes aqui. E em seguida vou acrescentar 3 quartos de xícara de manteiga ou margarina em ponto de pomada. Feito isso é só misturar bem com a ponta dos dedos até incorporá-la totalmente aos ingredientes secos. E olha só como fica, a gente vai formar uma farofinha levemente úmida. Vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou acrescentar um ovo inteiro levemente batido. O ovo vai acrescentar um pouco mais de umidade a essa farofa. Agora é só misturar bem novamente até incorporá-lo. E vejam só como a textura já muda. Olha só, a gente já ficou bem mais úmida. Agora eu vou apertar aqui e ela vai formar uma bolinha. Mas mesmo assim vai continuar esfarelando. Olha só. Reserva aqui um pouquinho e vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma mede 23 centímetros por 6 de altura. Vou adicionar aqui aproximadamente 2 terços da quantidade de farofa. O restante eu vou reservar para a próxima etapa da receita. Agora vou espalhar bem aqui. Forrando o fundo. E fazendo uma pequena borda aqui na lateral. Olha só, a gente, eu vou dando uma apertadinha para que a base fique firme. Só tomando cuidado para que o cantinho aqui na lateral, gente, não fique com a espessura muito grossa. Olha só, vejam como ficou. Vou reservar aqui um pouquinho. E para essa receita eu vou precisar de duas maçãs grandes. Que eu vou descascá-las e vou picá-las em cubos pequenos. Assim, gente, facilita o cozimento no forno. E depois disso eu vou pegar o restante da farofa que eu havia reservado. E vou adicionar as maçãs. Vou adicionar também mais canela em pó. Eu vou utilizar aqui mais aproximadamente uma colher de sopa. Ou pode ser a gosto de cada um. Vou adicionar 50 gramas de amêndoas grosseiramente picadas. E 30 gramas de manteiga derretida. Lembrando, gente, que as amêndoas podem ser substituídas por nozes ou castanhas de sua preferência. E agora é só misturar bem. E olha só como ficou, gente. Vou reservar. E a parte em outro recipiente eu tenho 450 gramas de cream cheese. Em temperatura ambiente. Vou adicionar meia xícara de açúcar. E 200 gramas de nata. Que pode ser substituído por creme de leite fresco ou de caixinha. Vou adicionar também uma colher de sopa de açúcar ou essência de baunilha. E 3 ovos inteiros. E agora, gente, é só misturar bem. Até esses ingredientes ficarem bem incorporados. E essa mistura ficar bem lisinha. Lembrando que quem preferir pode bater aqui com a batedeira também. Vejam só como ficou. E a seguir, vamos para a montagem da torta. Vou adicionar esse creme sobre a base da torta. Lembrando, gente, que não há necessidade de untar a forma. Pois essa farofinha aqui já é bastante amanteigada. Lembrando também que esse creme de queijo pode ser feito utilizando a ricota. Mas aí, gente, deve ser batido no processador. Para que ele fique bem lisinho e cremoso. Olha só, gente. Dei uma lisadinha para deixar bem nivelado. E agora é só cobrir com o preparo das maçãs. Coloco delicadamente, cobrindo toda a superfície do creme. E olha só que fácil. É só espalhar bem para ficar bem distribuído. Em seguida, vou utilizar uma colher de sopa de açúcar demerara. Com um pouquinho mais de canela, que é totalmente a gosto. E agora é só espalhar aqui por cima. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assar por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. Até que fique bem douradinha assim. Porém, quando eu mexo aqui, gente, ela balança um pouquinho. Olha só. E agora é só deixar esfriar bem antes de desenformar. A minha aqui, eu deixei de um dia para o outro. Lembrando que essa torta deve ser conservada em geladeira. E vejam só que delícia que fica isso. Agora é só descer o trá de essa deliciosa receita. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Agora é só reproduzir em casa. Vale a pena, é uma combinação perfeita. Olha só isso. Por hoje é só, vou ficando para aqui. Um grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.